Então, aqui um abraço para todos os vaqueiros, Amazonas, e que Deus abençoe a todos os naturistas. Realmente é um desejo, uma vontade, uma família, uma companhia dos amigos moradores aqui do Distrito de Bidupan e amigos da cidade de Bidupan e os vaqueiros. Então, essa vontade, dia a dia, mês a mês, a gente nos programando para que pudéssemos fazer essa avogada. Então, com a vontade, não foi minha, mas também da comunidade. Até porque nós moramos no Distrito, esse Distrito só tem uma festa no ano. Então, a gente poderia juntar todos e promover um evento para tirar o homem do campo e ter um momento de lazer. Ok, nós estamos aqui ao lado do Distrito, você não está só aqui nessa caminhada. Gostaria que você me desse a perguntar para nós, somos amantes da cabogada, seus amigos, seus parceiros, que estão junto com você nessa luta. Na verdade, nós temos aqui vários amigos, amigos, parentes, pessoas que realmente nos ajudaram para que esse evento pudesse acontecer. Principalmente os façadeiros que também fizeram a doação e mesmo quando não deu, mas deu algum recurso, algum benefício para que esse evento pudesse acontecer. Então, eu quero agradecer a todos os façadeiros, a toda a polícia organizadora, aos amigos que pudessem nos ajudar a que esse evento pudesse acontecer.